Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês E como vocês podem ver aqui ó, de fundo, temos o açaí, porque esse vlog vai ser vlog de compras do mês Tem tanto tempo que eu não tô de compras do mês aqui pra vocês, né? E é o tempo mesmo que eu realmente não faço compra do mês, né? Essa correria de mudança, de casa nova, de reforma e tudo isso Não deu pra fazer compra do mês, a gente tava comprando assim, ia acabando, ia comprando E assim a gente tava fazendo e gastando horrores, né? Porque é melhor você fazer alguma compra grande, que dura um mês, do que ficar comprando assim de pinguim, pinguim Porque acaba que gastando mais Mas enfim, aí como a gente já mudou, né? Já tá os armários lá, tudo ok Então a gente vai fazendo as suas compras do mês agora Pepe não veio comigo, nem as crianças, quem tá aqui comigo hoje é a comadinha lá lá, ó Por conta da correria mesmo, gente, as crianças tá na escola, a Pepe ficou em casa pra resolver algumas coisas E não dava pra ele vir, e graças a Deus que a comadinha veio comigo, né? A comadinha fazendo favorzão pra mim, né? Como sempre, gente, como sempre Aí a gente vai fazer nossas compras, eu vou gravar pra vocês, tá bom? E é isso, gente, eu tô super empolgada, porque com os armários novos a gente quer tudo organizar, deixar tudo bonitinho, né? E enfim, é isso, então pra quem tá chegando aqui nesse vídeo agora, né? Eu tô atropelando tudo, né? Quem tá chegando nesse vídeo agora, eu moro em Fortaleza, Ceará Sempre faço minhas compras no Açaí Atacadista, que é onde recebe o vale do meu esposo, né? E é isso, tá bom? Eu compartilho tudo com vocês dentro do supermercado, mostro os valores, mostro as coisas que a gente vai pegar Quando chego em casa também, eu organizo tudo, mostro pra vocês e mostro também a notinha fiscal pra vocês comparar o valor na cidade de vocês, tá bom? Então é isso, eu vou deixar de enrolação Vambora fazer essas compras E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações Não esquece, gente, de tá deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante, me ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo, na divulgação do canal Então se vocês puderem deixar o like aí pra mim, é um super incentivo, que vai tá me ajudando demais E eu também vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram e do TikTok pra vocês irem lá me acompanhar por lá também Principalmente no Instagram Que logo eu consigo ter tempo real com vocês, tá bom? E é isso, gente, vai ser a compra, viu? Porque lá em casa tá zerado, 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 zerado Então vai ser a compra do mês, eu tô até com medo Mas ainda bem que hoje, aqui no Açaí tá tendo Black Friday, né? Então assim, eu ia vir amanhã, mas eu digo, não, tá tendo Black Friday, então bora hoje mesmo Aí estamos por cá, mas é isso, aí eu vou compartilhando tudo com vocês, tá bom? Ó, já pegamos aqui o carrinho Eu vou pegar dois, só que a Comadre vai pegar um daqueles que tem a cadeirinha pra lá, lá E vamos lá, gente, fazer essas compras Tomara que esteja bastante coisa em promoção Hum, tá aí ela lá na cadeirinha, ó Na cadeirinha, vai ficar quietinha, né? Ela lá Gente dela Ó, gente, já pegamos aqui uma caixa de leite líquido Tá de R$3,99, tá ótimo o valor Muito bom, eu vou levar logo uma caixa, né? Porque o Tatá tomou bastante leite Ó, gente, o valor da Coca também, de R$6,00, tá de R$2,99 o fardo Não sei, tá compensando mais do que levar, tá do preço da latinha Ah, é do preço da latinha Né? Eu vou levar um fardinho desse A validade, Comadre Olha só, gente, R$14,00 a Coca e Fanta E dois litros É bom que já Eu acho que eu já vou levando umas coisinhas que tiver uma validade boa Comadre pro Natal, né? Passeio de Natal Ih, gente, encontrei aqui no açaí a cerveja que o Pepe gosta de tomar É difícil ele beber É difícil ele querer beber, assim, cerveja, né? Que ele não gosta muito Mas essa daqui ele gosta bastante Tá na promoção Aí eu já vou levar Assim, né? Eu vou levar na intenção do Natal Mas quem sabe, né? Quem sabe, na semana também, né? É, pra comemorar a casa Aí eu vou levar, acho que eu vou levar dois fardinhos desse daqui Porque bebe ele e bebe o compadre também, né? Ah, é Nós estamos, o quê? Comar de vinho Que nós estamos finas Nós estamos finas Só até o dia o quê? Dia 16 Dia 16? É, gente, essa cerveja aqui vão ter que tomar antes do Natal Que a validade só tá até o dia 16 do 12 Mas o preço tá muito bom, sabe? Vai levar só dois fardinhos mesmo E é isso Agora vamos pra outra sessão Aí, minha gente Eu vou levar também o energético desse aqui Night Power Tá de 12 reais e 19 centavos Tá compensando mais Tá na promoção também a lata, ó Mas ainda compensa mais levar esse Que é de dois litros, né, comadinha? Aí, pra mim, né? Eu vou levar Gente do céu Antes de mostrar o arroz e o feijão, comadinha Eu tô levando o álcool Oxi Mas eu vou levar Pensando já nas promoções de final de ano É suco? É suco? O que é isso, comadinha? Ah, é aqueles negócios que É tipo suco concentrado, né? Esse aqui Mas tem álcool Ó Ah, é aquele 5% O coquetel, isso aí Acho que é Aí eu vou levar Duas caixinhas dessa daqui, ó Da Skol Beats azul Que eu gosto Eu acho ela bem delicinha Bem geladinha, é bom Eu tava doida pra levar, gente Um champanhe pra final do ano Tá virada do ano Mas o champanhe é muito bom Eu gosto Vem geladinho É... Mas tá o mesmo valor Não tá na promoção Eu acho que eu vou esperar A comadinha querendo lembrar Se é o carro Mas tá o valor normal Olha, gente R$14,90 A partir de R$2,13,90 Olha aqui E esse aqui R$89,90 Só por causa do nome E esse aqui é mais docinho, né, comadinha? Mas esse aqui também eu gosto Vamos levar desse aqui Que não re-economiza mais Aí já guarda Dá bem que agora tem armário Pra guardar, comadinha É mesmo Aí como eu falei pra vocês, né, gente Eu já vou aproveitando as promoções Porque quanto mais vai chegando perto Do final de ano Bebida Coisa assim Que geralmente usa Nas festas, né Nas festas comemorativas É assim Datas comemorativas Aí vai ficando mais caro Então a gente tem que aproveitar Enquanto tá no mês de novembro Porque chega o mês de dezembro, minha filha Tudo triplica A comadinha A comadinha Acho que o prato tem que ler um desses Lerrar um bicho desses A comadinha gosta de vinho Ah, sim, eu tomo, né Mas é que eu gosto de vinho Não gosto Eu prefiro uma Scalbits Aí agora vindo pra partir Realmente Viemos fazer Que é das compras Nessa comida Ó, gente O feijão tchico Tá de R$3,99 Mas eu tô achando Dessa vez ele tão assim comadinha Tá tão feio É, esse aqui Esse daqui caldo Tá bem novinho Acho que eu vou levar Desse aqui caldo mesmo Aí eu vou levar três comadinha Pra sair pro R$6,29 Ó Ó, esse aqui também Tá bonitinho, olha Tá de R$5,29 Eu acho que é esse Que esbagaça É Cozinha demais Uhum Vou levar desse aqui mesmo Né, que caldo Aí pega três comadinha Pra poder sair Mais em conta É E o arroz, gente Ó, esse aqui tá mais em conta R$4,49 Mas ele dá aquele arroz Que é todo quebradinho Sabe que você morde e bota água Ele não fica mole Fica papado Ah, então eu vou levar um fardo Desse daqui, ó Do arroz pop Tá de R$4,79 O fardo sai pro R$47,90 Vou pegar também farinha de trigo Ó, da tradicional Mesmo sem fermento Tá de R$3,95 R$3,95 Vou levar duas R$5,95 Não tem Aí eu vou levar desse aqui Ó, que tá de R$2,99 Tá na promoção Pra me testar esse Isis Pra ver se ele é bom Ó, gente O frisco também tá em conta Esse sucozinho em pó Aqui às vezes salva a gente Né, comadinha? Eu gosto desse de uva E de laranja também é louco E laranja também E qual mais? De maracujá é horrível Vai levar dois só de cada, né? Dois de cada Ó, é Ai, tu já pegou, né? Dois de cada R$0,59 Gente, eu vou levar também Suco de caixinha Vou levar um desse Abacaxi do maratá Tá de quanto? R$4,69 R$4,69 Vou levar um desse goiaba De... Do... De jandaia E um de... E um de caju Tá de R$3,99 Esse daqui R$14,90 R$14,90 Pois é Eu vou levar aqui Pegou a minha vassoura nova E botou pra... Na baia Aí a bichinha tá toda feia Tem que comprar uma vassoura agora Ó, gente Vou levar aqui também Uma pá Uma pazinha dessa daqui Que não precisa baixar, né? Que pode acabar com a coluna Olha aqui os refil do... Pois, mas o meu não tá pensando em trocar agora, não Eu queria achar aquele rodo com a tchau Ai, tem ali, ó Eu já vi ali É Que tem a esponja Ó, gente Estamos aqui na sessão Que a dona de casa pira Mas aí a gente tava aqui pensando É melhor a gente ir na Casas Freitas Que sai bem mais em conta E tem mais opção Pra fazer uma mesinha posto do Natal, né? Eu também tô precisando de algumas coisinhas lá pra casa, sabe? É... Tô precisando de comprar panela Eu tenho que criar vergonha na cara E comprar um conjunto de panela assim Mas eu quero um conjunto de panela bom Que dure Dure mesmo Aquele meu conjunto ali vermelho Foi o bebê que me deu Desde o comecinho do canal Quem me acompanha lá no comecinho vai lembrar Então tem muito tempo Aí vou pegar aqui também papel toalha Esse aqui tá de... R$3,99 Eu não sei se lá em casa tem... Acho que não tem, não Acho que não tem Não sei se eu levo mais Acho que eu vou levar dois Que usa muito, né, comadinha? Até pra quando vai fritar alguma coisa, né? Batata Eu vou levar dois Olha Comadinha Essa daí tá de R$5,49 Eu lembro que ano passado Acho que foi ano passado Eu tava louca atrás de uma E eu acho que eu comprei por R$20,00 Acredita? Eu acho que é melhor a gente levar uma logo Porque não manda nada de alumínio O pequeno, né, de R$12,49 Vou levar uns filmes desse Como é uso? Filme? Ah, é filme de fevereiro E vou levar um palo de dente Esse daqui, ó Paraná R$0,89 Bom lembrar, como é? Pegar um papel alumínio também Que lá em casa tem um Que ele tá todo na mudança Coisou de doidinho E pequeno mesmo? De 4 metros ou de 7? Levo de 7 R$5,59 É Ó, lá vem um pôs do carro Tá de quanto? 7, que é 7,90 Só tem esses de 2, é? Vou levar só 2 mesmo Tem mais desse daqui O esmeralda que tá mais cheirosinho Eu vou levar 2 desse daqui Ó, gente A pastilha de botar no vaso Tá de R$5,29 Eu não lembro se lá em casa tem Eu vou levar uma dessa, ó E vou levar Por que essa outra tá mais cara? Porque ela Tá adicional Ó, o lavador dessa daqui mesmo Essa daqui tu não gosta não? De limão? É Deixa eu sentir o cheiro Eu gosto dela também Ah, é cheirosa? É Gostei do lavador dessa Uma de cada É como se fosse um É R$10? Não, o preço normal, entendeu? Ah Esse aqui é como se fosse um concentrado, né? É Um limpador concentrado É ele pra limpar mesmo o chão, entendeu? A gente passa É muito cheiroso Nossa, ele é um delícia esse daqui É Tu adoro Eu não gosto dele Ai, Maria Fui sentir o cheiro Entrou com tudo no meu nariz Eu vou levar a dor desse daqui, ó Tá de R$4,90 Desse de orquídea do caribinho Ai, eu amo isso aqui, gente Pra lavar o banheiro, ó Ele é um cloro ativo Desinfeta e branqueia Ele branqueia mesmo assim De verdade Tá de Ó, tá de R$11,90 A partir de R$3 Vou levar R$3, tá? Sai por R$10,90 Olha, gente Que chique Que eu vou botar na casa Pra ficar sempre cheirosinha Aqui bota onde? A tomada, é? Não, é assim mesmo É a pilha ele Ele é a pilha? É a pilha Tá de R$49,90 Aí depois Eu comprando os refil Sai por R$38,90 Com dois É, dois refil E esse valor Dura até 70 dias Eu achei esse daqui Mais cheiroso Quanto é esse? É o mesmo preço, será? Não sei Acho que esse daqui Já vem com a filha, sabia? Né? Uhum Ó É mesmo O aparelho Mas eu fio mais as duas pilhas Olha Gostar aí É, eu gosto Esse aí da Urca Ele é bem cheirosinho R$5,50 Muito bom Bota um desse Levar também saco de lixo Esse daqui tá na promoção Tá de R$2,99 Pega o de R$100 E esse de R$15 Pra poder botar na lixeirinha De R$100 De R$15 De R$10 De R$10 Esse aí de R$10 Esse aqui é de R$10 Esse aqui é de R$10 Esse aqui é de R$10 Não, que eu falo não é R$50 Não, R$50 R$50 50 sacos 50 litros Ó, gente Esse Mop aqui Chama Mop, né? Tá ali o Mop ali, né? Dizendo? É, Mop Levo um desse Pra passar em canto Que não pode arranhar E esse aqui Pra coisa assim Pra mais difícil de limpar E o negócio Que é caro, gente Que eu fico passada Esses bichinhos De limpar o vaso Ó, a escovinha R$19,90 Aí eu vou ter que levar Que lá em casa Só tem um E tá tão feio, hein? Já Esse é o negócio Que a gente tá sempre trocando, né? Comadre Eu vou levar esse pretinho Pra combinar com o banheiro Aí eu vou levar aqui também Duas vasilhas dessa daqui, gente Pra Pra Chloe Que é uma benção Que ela já comeu a dela Vou levar dessa daqui Que eu quero ver se ela vai comer Pesada não, menina Não sei meter na testa Se não cair É porque eu morri em pé Aí eu vou levar dessa daqui Tá de R$16,90 Ó, Comadre Outra aqui, ó Tapetinho Ó, outra aqui Oi Ó, gente Tô comprando aqui uma sandalinha pra mim Porque eu tô usando essa daqui Que eu tinha guardado Que eu disse que ia usar ela Final de ano Que é a cor que já tá Pra poder fazer as provas As aulas práticas, né? Mas vou levar uma dessa De quanto? R$24,90 Pra poder fazer as aulas Ela é mais firme no pé R$39,40 O pé da princesa Olha, gente Tá de quanto, Comadre? R$249,00 Eu vou pegar uma pra mim E uma pra mãe, né? Que a Comadre tá dando a ideia Verdade A mãe vai vir, gente De novo pra cá Aí já tá aqui o presente dela De Natal Olha aí Quer ter Comadre inteligente? Gente, vamos ter que pedir Pra reservar aqui Esse carrinho Porque tá muito pesado Pra nós levar Aí eu vou pegar outro Eita, minha filha Pesada, viu? O carro vai pesado Dessa vez, né, Comadre? Vai dar certo Aí agora que a gente Já reservou aquele carrinho Vamos continuar aqui As compras Estamos aqui na parte de Sabão Sabão líquido Olha, Comadre Esse ala Tá de quanto? R$44,90 É bom de coco O dele é ótimo Olha, gente O brilhante Tá de R$24,90 E o Ariel R$21,90 Mas é de 2 litros E o brilhante É de 3 Não, não vou levar O brilhante, não Vou levar esse aqui, gente O Urco Tá de quanto com o Magia? R$27,00 R$27,00 De 5 litros Compensa mais Porque se fosse levar Dois do Do brilhante É dar 6 litros, né Comadre Tipo, dá R$50,00 Compensa mais esse Que leva 10 litros Tô com vontade De levar um Vênish desse Pra roupa branca Que eu tô com o Xox lá em casa Que manchou Na esperança de tirar, né A mancha Tem ele líquido E tem ele em pó Não sei Sai por R$9,50, né Mas será que é o mesmo Daquele, hein Outro leva esse Olha aqui, ó Tá R$15,00 Tá de promoção É Melhor do que esse Porque aí tu leva Um desse e um desse Isso é melhor, né Será que sai Em comadre a mancha? Remove e mancha Esses daqui, né Deixa o branco Mais branco Levar também papel higiênico Tá R$16,90 Isso aqui É Cubum Cadê? Deixa eu ver Tá de quanto? R$10,00 É, vou levar esse aqui mesmo Pronto Levar esse aí mesmo Olha só, gente Esse aqui tá de R$33,90 E esse aqui Tá R$7,99, né Levando três Desse daqui É um desse, né Comadre Comadre Esse aqui é bom Tudo dá o mesmo preço Dá pra pegar um de cada, né Deixa eu ver se esse aqui é bom É esse aí Agora a gente já tá aqui na seção do Coisa de bucal, né Escova de dentro Essas coisas Eu levar desse Eu gosto desse É esse aqui, né Tá R$19,90 Cadê a tampa dele? É aqui, assim, ó Vem assim, ó Aí você faz assim, ó Tá vendo? Ah Grandão, né Aí eu vou levar desse, grandão É bom que duram a vida Eu gosto E se você tiver o bichinho desse É, eu tenho Então sai como se fosse um Pela metade do preço, né Vou levar aqui também Sabonete líquido, gente Pra as crianças Eu amo esse daqui O cheiro desse aqui é perfeito Tá de R$29,90 Ó, eu de R$400,00 Davi de R$14,90 Mas acabou E aqui, creme dental Não vou levar Que lá em casa tem Eu vou pegar aqui Absorvente Protetor de ar Também Aí eu vou levar também Aqui uma coisa Que é o Absorvente interno Que eu vou viajar E provavelmente A bicha vem Né, a monstra Aí eu vou pegar um desse aqui também Cadê? Aí eu amo Eu amo esse aqui Sabe, o leitinho íntimo Que é muito, muito cheiroso, gente Tá de R$26,90 A unidade dele, ó R$18,90 Esse aqui só Não tem sem abas, não? Eu vou levar Ó, e o protetor Eu vou levar O protetor de R$12,90 E o R$14,49 Ó, a fralda Tá na promoção Tá de R$51,90 Mas aqui só tá tendo a XG E essa da M, né? Eu queria levar a G Mas eu vou levar essa XG mesmo Que dá certo A G fica bem justinha No corpo dele Eu gosto Mas essa aqui também Não fica muito folgada, não Tá bom Peguei aqui também um bombril Uma só lá, na verdade, né? Tá de R$2,90 Mas eu acho que tem no apartamento É só pra não Lá no armário Dos produtos de limpeza Mas é só porque Né? Vai que não tenha Aí eu vou levar um Esponja a gente comprou Não foi? É Com mais eu acho que eu vou levar Um óleo de perola Pra poder passar nas portas A gente vai limpar O quê? Nossa Tem tanto tempo Ai, eu amo O cheiro desse uau Quem é a seguidora antiga, né? Quem é a seguidora antiga Vai lembrar desse daqui Nossa Eu amo Ó, gente Peguei aqui um óleo de peroba Desse daqui de lavanda R$9,90 Ai, vou pegar também É Do Veja Do Veja não É do Mr. Músculo Mas eu acho que nem tem Vamos levar desse aí mesmo Pra me testar Desse que tu achou Aí peguei um aqui também Que é Neutralizou o Douro E sai de quanto ele, com mais? R$3,99 Todos são R$3,99, né? Tá bom o preço Agora esse aqui Menina, faz tempo que eu não vejo, viu? Ai, gente Ele é muito bom Eu gosto Esse Aroma Sense Tá de R$12,90 Ó, gente Já vou levar um negocinho desse Pra minha lavar a louça Que já tá perto de chegar Pra poder testar Já vi muita gente falando dessa marca Mas eu vou levar também O tradicional É, cadê? R$1,65, né? Tá isso aí A partir de R$3,00 R$1,50 É, eu gosto desse neutro E gosto desse clique também Bota o neutro Só neutro mesmo Não, bota três de cada Três do neutro E três do Desse transparente, é Eu tenho que levar álcool, gente Também Pra ver se sai a mancha Do meu espelho Olha como adquilinho Desses álcool gel Da Giovanna Baby, né? E é cheiroso Com mais R$16,90 Cheiroso demais Vou botar no banheiro, né? É Não, lá na sala mesmo É quando a pessoa chega Da rua Aí passa o álcool E na mão Cadê? Cadê? Cadê que eu não consigo? Aberto pra cá Tá com a tosse horrível Olha É, cheirinho de neném Cheirosinho Ó, gente Vou levar aqui desodorante também Esse aqui tá de quanto Com mais esse? R$10,90 R$10,90 Esse daqui também R$10,90 Eu vou levar um desse Pra Pepe Esse verdinho aqui Pra dom E um frutos vermelhos Pra mim Com mais Que cheira em joelho Eu gosto Cheiro assim Adocicado Aí eu vou levar pra mim Eu gosto Eu não gosto De desodorante masculina Com mais de que usa qualquer um Eu uso qualquer um Que fica puro sovaco de homem Ó, gente Vou levar aqui uma escova Cadê essa daí? A mesma coisa A mesma coisa, é É porque essa daí É tipo de pop-it Ah Pra ficar no quarto dos meninos, né? Eu vou levar também Coisa, é cotonete É aqui, cotonete Ai, meu Deus Como... R$2,00 Como esse daqui tá Oi? Como é? R$21,90 É porque esse aqui é R$300,00 Olha o tanto Fica R$2,00, é? É, me dá R$2,00 Desce aí mesmo Melhor Olha A com mais de R$100,00 A R$1,00 Devia patrocinar ela Eu não sou muito fã De maionese, não Mas eu vou levar Mas esse aqui Ai, porque tu usa pouco, né? É É R$23,95 É um quilo aqui Porque cada um tem São 500 gramas, entendeu? 500 gramas A validade Porque aí ficava uma Pra depender do que a gente Fosse fazer no Natal É mesmo Pra salada Pra alguma coisa Alguma receita É 2024 Pois pronto Vamos levar Essa daqui mesmo Eu vou levar Eu vou levar Dessa daqui, ó A Não, vou levar Tradicional mesmo Tá de R$14,99 Eu amo esse ketchup aqui, ó Ele é muito gostoso Que ele é azedinho Da Da Hems Hems R$14,99 Recompensa mais esse Olha a sardinha Ô, é com o nome Com a de agora, olha Vou dar de presente Tá aqui, dá Ana Vou pagar Ana Que sou eu, né? Vou dar de presente Aqui as Especialmente Mas a pessoa Precisa dar uma sardinha De presente, né? Eu vou levar Tá de R$4,29 Levar R$6 É, levar essa Extra fina R$14,69 Levar uma batata palha, gente Também Eu vou levar Cuscuz Massa de cuscuz Tá R$1,49 R$1,49, né? Ai, eu tô com azia Ai, é bom demais Pega logo assim É Pega R$10,00 10 pacotes Massa de cuscuz É bom demais, gente Ai, Maria Cuscuzinho com manteiga Um ovo em frito Um cafezinho Ai, deu Foi fome agora Com a gente Ó, gente O molho de tomate Tradicional Cus de R$0,99 Eu vou pegar assim É bom olhar A validade Deixa eu ver R$2,024, ó R$3 Pega o bolognese Também Mas vou levar R$6,00 Desse daqui Tá barato Ó, vamos levar O bolognese Também Que a Kumadi Vai fazer Cachorro quente Pra não adiantar Né, Kumadi? É bom Vê o cachorro quente Que a Kumadi faz É top E eu já ia esquecendo Olha Da farinha de PP Chegar assim lá em casa Ele tinha um treco Olha, tá de R$7,29 Pegou quantas, Kumadi? Levar 6 quilos Ai, eu vou levar Milho de pipoca Agora De microondas Porque eu nunca sei Fazer pipoca Assim, ó Ai, do microondas Mais ou menos, né? Com a Kumadi Se a Kumadi Não corte Tinha queimado Levar desse Que é já amanteigado, né? Sai a R$4,95 É, leva as três, né? Uhum Ó, gente Vou levar também aqui Um Um extrato de tomate Do elefante Ele é top Pra fazer carne moída Vou levar desse aqui, né? Ó, é do Coisinha Tá de R$6,95 Vou levar desse R$9,40 Ah, eu vou pegar aqui também Queijo ralado Eu gosto desse daqui, ó Ele é muito gostosinho R$3,40 R$3,45 A partir de R$3 O Italaque, ó R$3,79 Não Vou levar esse aqui mesmo Queijo ralado Ó, gente Vou pegar aqui também Macarrão Parafuso R$4,29 A partir de R$3 Pega os três Ó, gente É, só descer mesmo O miojo tá de R$1,99 Vou pegar seis unidades Vai, pega dez Pega dez Que Isso aí salva a pessoa na madrugada Madrugada com fome Eu tô com insônia É bom Não gosto não Sério Eu gosto daquele apimentado também Um que eu não gosto Que o pessoal fala muito que gosta Talharim Talharim Não gosto Macarrão estranho, né É Ah, esse macarrão aqui também É muito bom Eu gosto desse Tá de R$4,39 A partir de R$3 Eu vou levar seis dele Eu vou levar Vem quanto com o adilfardo Dele? Vem doze, é? Vem quatorze Quatorze, né? É Acho também era macarrão Pra uma vida, né? Mas Raim é que é macarrão Não precisa ir ou não Vá É, né? Vá Ela é um fardo mesmo É uma caixa de chocolate R$9,49 As barras também Tá de R$3,79 R$3,99 Ó Eu vi a menina provando esse aqui Diz que é tão bom Olha É bom, será? É É É Esse daí vem quantos? Esse daqui vem só 10 Leva dessa, melhor É R$8,19 Pra soquinha Vou poder editar meu cantinho do café Eu acho que lá tem docinho de caju também Lá em casa Não precisa levar Tem bombom também Não precisa levar Deixa eu ver Vou levar também Olha, com uma de R$0,89 R$0,79 R$0,79 Os cebolitos Vou levar dois cebolitos Um desse, né? É, tá de R$0,89 E o Fandangos É E o Fandangos Cadê que não tem? Não, leva Sei lá Leva só esse daí mesmo, então Leva o Fandangos não Só quem gosta de Fandangos lá em casa é eu Eu amo Amo esse bombom aqui de café Tá de quanto? R$1,79 Vou levar um desse Pra botar também no cantinho de café Olha, comadre Agora esse daqui, minha filha Olha Antigo Olha, do coração De 11 e pouco A banha de coração é top É Leva Três Sei lá Leva dois desse Dois de carne De carne tu não gosta de eu Qual? Não Eu acho que lá em casa tem, né? Também Se não me engano tem Pega um desse Tá de R$1,9 Tem lá em casa Mas pega um de frango Pega um de frango Pega um de frango Pega um de frango de carne Mas acho que eu tenho lá em casa Tá de R$1,95 Vou pegar óleo também Que lá em casa só tem um Deixa eu ver qual que tá mais em conta Olha R$5,65 Esse Vita Livre Leva três Três Uhum Vou pegar aqui também um sal Tá de R$1,69 É Não tem aquele outro não, né? Não tem não Só tem ele, ó É Olha esse mesmo Vou pegar aqui também Fermento R$2,99 Esse aí da Doutor Doutor Otiker Sei lá Meu celular tá descarregando, gente Se eu parar de gravar Começar a gravar lá em casa Você já sabe Porque o celular descarregou Vou levar aqui O Nescau desse aqui Pro Tatar Um quilo e duzentos É? Tem um quilo e duzentos R$24,50 Porque esse daqui, ó De preço e pouco é R$10,00 É, compensar mais o outro E vou levar leite também Leite em pó Eu vou levar o Nescau, gente Mesmo Porque toda vez que eu levo o outro Fica tipo cristalizado Umas bolinhas É Uhum Aí eu vou levar o Nescau mesmo Ele tá de R$29,90 Olha isso, gente R$3,99 Essas massas prontas Eu vou levar um de laranja também Eu gosto Um de laranja Um formigueiro E um tradicional Ai, como a gente arrepende De ter comprado a Cafeteiro Três Coração Por causa da cápsula Que é mais cara Olha, te encontro Atua R$11,00 E vem mais, eu acho É Sabia? E o tamanho da Paz Cril, né? Não sei Olha R$7,49 Doce de leite Vou levar um Eu amo dessa marca aqui Eita que tem essa cápsula de Nescau Tem? Olha, que legal Como a de Tem, ó De Nescau eu tenho Pequeninho Ai, não Eu achava que era diferente Eu achava que era um Que é tipo Tu sabe qual é? Olha Esse doce aqui também é tão bom Ah, esse doce é bom Baré Vou levar também um docinho de goiaba Goiabada, né? Esse daqui Não, eu vou levar o maior Cadê aquele maiorzinho? Esse daqui? É Pode ser esse aí mesmo R$6,79 É bom com R$5,99, né? É bom com creme de leite Ah, é bom demais Olha, gente O creme de leite R$169,00 O da Mococa Eu levo quantos, hein? Vamos ver a validade? Porque levava qualquer coisa Levava por Já levo por coisa Por Natal Leva o que? Uns seis? É E tá muito Ui Tá muito barato É Olha esse, gente O café Melita R$5,99 Eu acho que eu vou levar seis Desse tradicional É Vou pegar seis logo Aí vamos pegar aqui também Leite condensado Desse tá lá Que tá na promoção, tá? De R$4,39 Sai da minha meia de quatro Pega logo pra fazer Sobremesa de Natal Quatro, ué? Um seis Seis, né, não? Seis, né Leva seis Que não se estraga, não Faz bolo Faz tudo, né? Ó, gente O biscoito negre Esse com R$1,99 Vou levar dois Desse daqui É Chocolate E dois de morango A da Bono também Tá R$1,99, gente Ó Leva desse aqui Dois de... Dois de... É, dois de morango desse E leva dois desse daqui De doce e leite Leite, né? Aham É chocolate Não Olha o cookie também R$1,99 Pega dois Nescau E dois desse branco O alpino também É muito bom Aí vou pegar aqui também A caixa de bolinho Vixe, mas só tem de morango Olha como... Ai, não, tá aqui De chocolate Tá de R$1,45 Leva na parte de R$3, né? Vou levar a caixa Tu acha que é... O pessoal fala muito Esse bolinho da Ana Maria Ah, não Ó Ele é coberto Por chocolate Dentro de chocolate E ainda R$0,99 Vou levar Pega uma caixa desse Esse aqui é de cenoura Mas o de morango também É do mesmo jeito É coberto Pega o de chocolate Na caixa dela Aí eu tiro desse Vou tirar esse daqui Ui É esse daí, ó Redondinho É bom Tá de quanto? R$9,45 R$9,45, né? Da Marilã Tá de quanto? Da Marilã Só tem chocolate Mas ele é bom também É, eu vou levar Vai ser aí mesmo Da Marilã Tá de R$6,59 Ó, gente Vou levar também Creme Creme crack Da Marilã Tá de R$4,99 Ó, bem torradinho Bem inteirinho Um café muito bom A de R$4,69 Né? Essa bolada Pega aí com mais de uma também Dessa daí Ó, o seco Ele também tá R$5,29 Vou levar um também Ó, vou levar também Um pacote desse Do Clube Social Tá de R$9,19 Ah, vou levar também Desse Nescau Prontinho Tá de R$1,89 A partir de R$3,00 Eu acho que eu vou levar R$10,00 R$10,00 Esse daqui Que eles gostam de levar pro colégio E pegar pão também Pra fazer os cachorros Ó, vou levar a Shark também Tá de R$20,00 É R$19,90 É, vou levar Isso daí tá Fazer feijão Aquele feijão Bem temperado mesmo Tá bem gordinho, né? É Meus amores Já chegamos em casa Como eu falei pra vocês Meu celular já tava descarregando, né? Aí descarregou Aí Enfim Ainda tá meio descarregado Mas vai dar pra me gravar pra vocês Ao menos logo aqui As coisas que eu tenho que guardar Na geladeira Aí depois eu vou Deixar lá carregando E mostro o restante Mas enfim Vou começar por aqui Ó É Aqui tinha mais, né? Não sei Cadê os outros? Como mais? Mas acho que eu peguei Seis desse daqui Seis da maninho desse Peguei um saco de batata Desse de dois De um quilo e meio Pra fazer batata frita Peguei também aqui Gente, ó Filé de tilápia Que eu amo Acho que foi quatro Acho que foi quatro Peguei filé de tilápia, né? Peguei também aqui, gente Um saco desse bem grande De salsicha De três quilos Pra fazer cachorro quente Essas coisas, né? Que a gente gosta Aí peguei aqui também Uma bandeja de Coração de frango Peguei também Fígado Fígado bovino Três bandejas dessa De filé de peixe de frango Peguei um Uma polpa de açaí E aqui, gente É morango A fruta mesmo congelada Porque tava mais em conta Pra poder fazer vitamina Que o Thales gosta Peguei Linguiça Dessas daqui, ó Pra fazer churrasco Peguei também Três saquinhos Desse aqui De tirinha de frango Que é empanado de frango Sabe aqueles empanados? Esse aqui é em tirinha Aí peguei também, ó Um danone desse De garrafa Mais de um litro, né? Desse aqui de morango Aí peguei também Esse aqui de banana Com maçã Aí aqui tem Sobrecoxa, né? Comadinho Aqui é sobrecoxa Congelada Ó, no saquinho Tava bem em conta também Eu queria ter mostrado O preço pra vocês De tudo, né? Mas aí não deu Você vai descarregou? Aí acho que tava De nove reais, né? Nove e noventa Nove e noventa, né? Aí peguei também Suco de caixinha Peguei de caju Abacaxi e goiaba Aí peguei Esse aqui de laranja Peguei também aqui, ó Maionese Massa de tapioca Aí aqui tem essa manteiga Que tava na promoção Itacolomi Que eu amo E também peguei Requeijão Peguei essas Coxinha, né? Coxinha pra airfryer Mini coxinha Peguei também Carne de hambúrguer Seis É que eu peguei duas, né? Aí aqui também tem Shark pra fazer feijão Pão de queijo Da Nune Eu peguei duas Bandejinhas dessa daqui E três dessa daqui Peguei também Calabresa Mortadela Aí eu peguei também Carne, ó Peguei uma peça Dessa daqui de maminha Aí aqui é cupim Aqui é uma Peguei também Uma peça de picanha E aqui, gente É capa de filé Tá vendo? Aí essas foram As coisas de geladeira Que a gente pegou Que eu vou guardar, né? Porque já tá tudo descongelando, ó Aí agora bora Pra outra parte da compra Que vai pra geladeira também A maioria, né? Tô botando aqui Tudo aleatório, gente Porque a gente vai organizando, né? E eu vou botando aqui Em cima do balcão Que tá tudo molhado Ó, pegamos aqui Seis sardinhas, né? Que eu mostrei pra vocês Agora dá pra você presentear Alguém da sardinha Especialmente para João Aí pegamos duas Bandejas de ovos Que tava na promoção Tava de quanto Como é a bandeja de ovos? Quinze reais É de trinta unidades Então tava bem em conta Aí peguei aqui também Manteiga Eu ia pegar aquela Como é o nome? A linha tava de trinta e dois reais A da linha tava de trinta e dois E essa tava de vinte e três É, então Acabei pegando primor mesmo Aí peguei um queijo ralado Um fardinho desse Coca-Cola De seiscento, né? Aí peguei esse daqui Que é Coca e Fanta Acho que eu mostrei pra vocês o valor Aí peguei aqui Escolbits, né? Peguei energético também Champanhe Uma caixa de leite líquido E duas caixas Dessa cerveja aqui Que o Pepe gosta Que é da Império E agora vim daqui Pra parte mais grossa Que dá sustância, né? Que tem uma farinha Tem um feijão Tem um macarrão Deixa eu vir pra cá Pra poder ir mostrando Peguei três quilos de feijão Peguei um cubo social desse Pros meninos Peguei uma caixa de chocolate Aqui tem pipoca pra fazer Pipoca no microondas, né? Aqui tem sazon Peguei dois de carne Dois de feijão Um fardo de macarrão Uma caixa de bolinho Um, dois, três, quatro Cinco quilos de açúcar Um quilo de sal Aí aqui tem colorau Tem... Como é o nome disso aqui, né? Quinó Quinó, mas é mágico Aquele que eu chamo pela marca Aí eu peguei um de carne e de frango Aí peguei molho de tomate também Eu peguei três... Seis desse tradicional E dois desse bolognese Peguei também aqui um doce de leite Um doce de goiaba Três óleo Seis café Deixa eu ver Seis café Peguei maçã também As maçãs estavam bem bonitas Banana Aí aqui tem três Seis leite condensado também Três, seis creme de leite Deixa eu ver Dois, oito Dez Nescau desse prontinho Aí aqui também, ó Ketchup Extrato de tomate Fermento Batata palha Peguei seis quilos também de farinha E dez quilos de massa de cuscuz E agora vamos aqui pra última parte de alimento, né? Da compra Depois logo já vem a parte de produto de limpeza Vou começar por aqui, gente Peguei quatro pacotes desse aqui de chile Peguei três desse cebolete E um desse fandangos azul É um fardo de arroz branco Nescau em pó Leite em pó, né? Peguei também duas farinhas de trigo sem fermento Três macarrão desse parafuso Dez miojo Peguei também um pacote desse bolacha cebolada Uma dessa creme crack É uma caixa de chocolate Eu tava conversando com a comadre há pouco tempo Que acabei pegando duas sem perceber Eu acho que foi a Lala que voltou Não foi comadre? Não, é? Acho que foi a Lala que voltou Acabamos que pegamos duas caixas de chocolate Ainda bem que foi diferente Mandar no Estrela e mandar garoto, né? É? É É, né? Aí aqui, ó Dois sucos em pó de laranja Dois de uva Peguei também massa de bolo Essas prontas De chocolate Formigueiro E de laranja Aí peguei também paçoquinha Cequilho Biscoitinho desse aqui de chocolate Da Marilã Que é uma delícia É... Um bom monte de café Aí peguei vários recheados E cookies desse daqui, ó Peguei de chocolate Morango Tradicional Aí teve esse daqui de doce de leite Aí teve vários cookiezinhos, ó De... O Du Não foi esse sabor aqui que a gente pegou Peguei bastante Pra as crianças poderem estar levando pra escola Peguei também esse aqui animados E foi isso E agora a última parte realmente da compra, né? Que é higiene e limpeza É... Vamos começar por aqui de novo Peguei um pacote desse de fralda pro Tatá De 46 unidades Peguei absorvente Peguei protetor diário Peguei absorvente interno Aí papel toalha Papel higiênico Cotonete É... Pasta adesivo pro vaso É... Açolam, né? Que é palito de aço É... Palito de dente Óleo de peroba Sabão líquido É... Enxagante bucal Peguei também Detergente Teve outro, não foi com a... Foi três de cada Um Pegou pra lavar a louça Aí peguei um refil desse daqui pra... Daquele mope, né? Que é esse daqui, ó Eu peguei o mope A vassoura E a pá Aí teve também esse uso filme, né? É... Folha de papel alumínio Aí saco de lixo É... Amaciante de roupa Eu peguei três desse daqui De fragrância diferente do Downy Peguei também... Como é o nome disso, meu Deus? Meu Deus, tá me denominado... Detergente Detergente Divergente É o cansaço, gente O cansaço Já na hora desse nosso raciocínio Tá de centavos Aí pegamos também vênish Pra poder botar nas roupas, né? É desodorante Peguei desses daqui Da Reactiona Peguei três Uau Desses daqui diferentes também Fragança diferente, ó Isso aqui é desgordurante Isso aqui é multiuso Isso aqui é... Neutralizante de odores Aí peguei também... É... Limpador perfumado Isso aqui é a mesma cor que isso aqui Só que é concentrado, né? Comadinho Aí peguei esse veja banheiro Que eu amo Que clareia muito Peguei sábado deite líquido Pras crianças E gente, isso aqui é tão cheiroso Você pega assim no vídeo Rápida A mão cheirosa Aí peguei também aqui Vasilha pra Chloe Peguei... Escova de cabelo Peguei uma sandália pra mim Pra eu poder fazer minha prova Tá fazendo as minhas aulas do... Do Etran, né? Essas coisas assim Aí peguei sábado deite íntimo Esse aqui que eu amo Da Nivea Que é maravilhoso Aí peguei também Escova de vaso E peguei também Um glade desse Que esse negócio Pra poder ficar Um ambiente cheiroso, sabe? E peguei também Uma assadeira dessa De alumínio E a cara de cansado Da pessoa, gente É tarde Aí eu também peguei Banana E maçã Eu acho que eu não mostrei, né? Mas peguei Eu também quero Quer o que, amor? Quer água? Quero Pera aí que a mamãe dá Aí deixa eu pegar aqui a notinha E, gente Também teve a Airfryer E vocês acreditam Que a Airfryer Eu peguei duas, né? Vocês viram que eu peguei duas Que eu peguei uma pra mim E uma pra mãe Aí depois Acredita que a gente deixou O carrinho reservado, né? Com as coisas E levaram um Aí ficou só uma Né? Aí se a mãe for ouvir Eu não sei como é que eu vou fazer Se eu fico com essa Se eu compro uma pra mãe, né? Eu vou ver direitinho Mas tá aqui, ó Deixa eu virar aqui a câmera Ó, só veio uma Que a outra levaram Fiquei tão triste Mas tá aqui Dessa marca aqui da Britânia Que tava lá Numa promoção Ai, também teve isso aqui Tava lá no quarto Não era com mais Já acho que os meninos levou Que é pra lavar louça Aí como eu tava falando pra vocês A nota, gente Foi duas notas diferentes Por conta que não podia passar Porque bebida não passa No vale do meu esposo, né? Não pode ser junto E também não podia A Airfryer Não podia ser junto Tinha que ser numa notinha separada Aí eu vou mostrar aqui pra vocês As notinhas E vou dizer pra vocês O valor total Olha só, gente A primeira notinha Que teve as bebidas E Airfryer, né? Deu 492,90 reais Aí as compras mesmo, né? Que foi a Mais grosso As coisas tudo, né? Das compras Deu 2.264,40 reais E é isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Tô aqui com a cara de acabar Porque eu tô cansada Hoje foi corrido, né? Mas tô tão grata, gente A Deus por tudo Deus é muito maravilhoso Muito, muito, muito A maior compra que eu já fiz Na minha vida foi essa Nunca, nunca, nunca Eu tinha feito uma compra Desse tamanho, né? E eu só tenho a agradecer A Deus por tudo Por me proporcionar tudo isso Viver tudo isso A gente tava sem nada Sem nada, sem nada Sem nada mesmo Então por isso Que a gente teve que fazer Essa compra maior, né? Mas é isso, gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigada por tudo Pela companhia de sempre Por sempre estarem aqui comigo, né? Torcendo Eu agradeço muito a Deus Pela vida de cada um de vocês E se gostou do vídeo Já deixa bastante like Se não se inscreveu Se inscreve, tá bom? E é isso, meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Fui